Olá pessoal, bem vindos a Batistei Homestead, eu sou o Joselito e a Iva está lá dentro preparando um café, porque olha só como amanheceu o dia hoje aqui, acordamos assim com chuva, vai chover o dia todo, as plantinhas vão adorar, mas a gente não vai poder fazer muita coisa lá fora com essa chuva. Pois é, então agora só nos resta ficar dentro de casa e fazer uma panqueca, olha só, aí já está preparando uma panquequinha, e vamos saborear com o cafezinho. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Pois é pessoal, há dias em que você não consegue fazer nada lá fora no homestead Tá chovendo aquela coisa Então nada melhor do que E aí 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 Uma delícia Uma delícia